Olha, as blitzs realizadas pela polícia militar aqui na cidade de Sumé está afetando o comércio e também as oficinas estão sem movimento. Isso também está gerando uma grande revolta aí nos populares da cidade. O nosso repórter Anderson Barbosa foi às ruas conversar com a população. Rodou. As blitzs vêm causando uma grande revolta entre os populares da cidade de Sumé. Elas que estão sendo constantes. E o Jô Civaldo é um popular que está indignado com as blitzs. Jô Civaldo, qual o impacto das blitzs que elas causam aqui na cidade de Sumé? Eu acho que o impacto é muito grande. Porque a cidade é uma cidade humilde. Não tem esses empregos todos para toda a população de Sumé. Você tira pelas oficinas de moto, tudo vazia. O comércio local é triste, sofre muito com isso. No seu ponto de vista, o que você acha da atuação da polícia no momento da abordagem aqui nas blitzs? Em termos de abordagem, eu acho assim, que a polícia militar, ela está cumprindo uma ordem lá de cima, do seu superior. Mas em termos de abordagem, eu sei o que ela tem que fazer, né? Mas teve, semana passada, apresentei umas abordagens até aqui, em frente ao posto aqui da Vazia. O policial, o pessoal retornando aqui, na ponta aqui, o policial apontando uma arma para o cidadão. Se ele está voltando é porque ele está com medo de perder sua moto. Todo mundo sofre, batalha muito para comprar uma motinha em dias, atrasada, né? Porque não tem condições de comprar em dias. Aí o cara apontando a arma, o policial apontando a arma para o cidadão porque está voltando, gritando, né? Isso aí eu acho errado, dessa forma, tratar o cidadão de bem como bandido. Eu acho assim, que os governantes deviam procurar um meio, né? De facilitar o condutor de moto atrasada, colocar sua moto em dias, criar um projeto. E isso tem condições de fazer, basta o governador e a Assembleia Legislativa querer, tá entendendo? Após a apreensão de moto pelas blitz na cidade de Sumé, as oficinas se encontram dessa forma, vazias. E o vereador Cordeirinho, que também é comerciante, explica um pouco do momento vivido pelos populares. Como está o movimento na oficina após essas blitz? Como você está vendo, a situação que você acabou de ver aqui, se deparou, sem nenhuma moto dentro da oficina. O povo aqui vindo me perguntar o que é que vai fazer de agora em Dante, até para ir buscar um litro de leite no sítio, que muitos tinham uma motinha para ir buscar, onde perderam. Então eu peço aqui, encaricidamente, aos colegas vereadores, eu me sinto agora como vereador no momento, que é a gente buscar ajuda. Eu sei que a gente pode até não ter o poder, mas quando todos os onze unidos, juntamente com outros órgãos, a gente consegue alguma resposta para dar a essa população sumense. Você é prova viva, eu chego aqui agora, tem umas 12 a 13 pessoas aqui me perguntando o que é que está acontecendo em Sumé. Porque vão em outra cidade e não veem tantos blitzes que acontecem constantes aqui na nossa cidade. Cara, eu estou aqui muito triste, vendo os pais de família perderem as suas motinhas que tem para ir e vir trabalhar. Mas também não está afetando só os pais de família que estão perdendo uma moto, está afetando o comércio em geral. Eu estou de aqui acostumado a mexer em dez motos. Hoje eu remendei um pneu de uma moto, até esse momento. Então, como é que eu consigo manter dois funcionários pagando daqui, ganhando sete reais de um pneu de uma moto? Eu acredito que o gestor tem que ver essa situação e fazer um ofício, levar via a João Azevedo, para ver o que é que pode fazer para o nosso município. Eu estou aqui, se for preciso assinar mil ofícios, eu assino, desde que seja para melhorar nosso município, nosso comércio. Estou falando aqui com o comércio antes, porque está difícil antes a situação aqui. Só quem sabe manter o comércio sumé, durante que a gente vinha dois anos de pandemia, já vinha sufocado. E agora o senhor governador está terminando de acabar com o nosso comércio, com essas blitzes aqui abusivas. Porque prender um veículo só porque está com o PVA atrasado, eu acho que é uma pena covardia. Fazer um negócio desse, numa cidade que a gente não tem geração de emprego suficiente, que a pessoa possa tirar uma habilitação, possa emplacar uma moto. Muitos têm uma moto aqui para ir trabalhar um dia de serviço no sítio para ganhar 37 reais alugados. Outros vêm do sítio para ganhar 37, 40 reais na rua. Então eu peço encarecidamente aos órgãos competentes, eu me incluo nesse momento no órgão também, como sou representante do povo, vereador, que a gente possa lutar e defender a nossa população suméense, para se ver se a gente consegue animar o nosso comércio de novo. Porque assim, do jeito que vai, daqui para janeiro, sumé vai virar um distrito de Monteiro novamente. Porque assim, a gente está vivendo um momento difícil, viu? Sabe quem está fazendo comércio aqui? A dor que os pais de família perderam ontem, eu estou sentindo aqui na pele, na oficina, que agora, como eu já acabei de falar, até esse momento, eu remendei um pneu de uma moto. Você vai andar na outras oficinas, você vai ver a situação de cada um como é que está hoje. Sem movimento, a gente sem rumo. Da mesma forma que os pais de família perderam os seus veículos de trabalho, também estão sem rumo hoje. Eu espero que o seu governador veja essa situação dos suméenses, para ver se ele consegue dar, pelo menos, uma cesta básica. Cada pessoa consegue perder as motos, porque assim, vai precisar, viu? Porque assim, nós já estamos vivendo um estado de calamidade. E agora, com essas apreensões abusivas de moto aqui, por conta de IPVA, eu acho que esse governo não está sendo, é, respeitando a população como é de vir para respeitar. Fico triste demais, ver cada dia mais minha cidade, é, ficando mais sem recurso. Porque assim, muita gente que tem uma motinha é para fazer, levar o sustento das suas filhas, do seu filho para casa. E hoje, infelizmente, eu estou com dois funcionários aqui, falo por mim, estou com dois funcionários aqui, não sei se continuar dessa forma, como é que eu vou pagar ele no final do mês. Rapaz, as blitz aqui na cidade de Sumé, como é que ficou o movimento da oficina? Rapaz, o movimento da oficina aqui se acaba, de pronto, de pronto se acaba, porque o pessoal fica sem as motos para trabalhar, o pessoal fica em casa, o pessoal fica trancado, e a gente fica sem movimento nenhum. Em dias comuns, aqui é cheio de motos, hoje está quase vazio, a diferença, né, que isso faz? A diferença é enorme, porque a gente, é, diminui as vendas da gente, diminui, e a gente fica até preocupado, porque, é, acaba o ganha-pão da gente, né, o ganha-pão da gente e vai-se embora. O fraco movimento é visto em quase toda oficina. Aqui, é, uma oficina que atendia cinco, até dez motos por dia, só podemos ver apenas duas. Uma, que já estava aqui de outros dias, e hoje, apareceu apenas essa. Vamos só ver aqui, como está o movimento aqui da oficina, após essas blitz? Fraco, parado demais. Depois que aconteceram essas blitz aí, então, nós não estamos passando fome, porque nós estamos perseverando aqui, mas, sinceramente, não está aparecendo nada de serviço. Com isso, dificulta a pagar contas, né, que tem que, precisa pagar da oficina, e não sabe como se virar. A gente tem um, que é, cinquentinha, eles, uma cinquentinha, eles estão pegando e tomando. Deixaram a gente andando de pé, isso aí. Entendeu? É uma moto que fazia um movimento, que não ia na rua, só alguma coisa, levaram também, até uma cinquentinha. Isso é uma vergonha para a cidade, sabia? Então, a situação é crítica, é vista aqui, tanto pelos populares, como nas oficinas, que estão, de certa forma, bem afetadas com a questão das blitz na cidade de Sumé. Com as blitz realizadas na cidade de Sumé, o comércio se esfraquece, e as oficinas de motos se encontram, assim, vazias. E os proprietários só ficam com a esperança do surgimento de dias melhores. Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras.